Nós voltamos a falar aqui do ginásio de esporte, governador João Castelo, ginásio preparado, olha só o pessoal fazendo ali os últimos ajustes para poder daqui a pouquinho ficar tudo pronto para a abertura oficial. E nós estamos aqui com o secretário adjunto de esporte do município, Adelson Pedrosa. Adelson, grande expectativa, todas as praças já estão reformadas e preparadas, né? A expectativa é muito grande, a gente sabe que hoje nós temos a maior praça esportiva do Maranhão, a gente fica feliz por isso, porque nós temos para atender a demanda dos jogos escolares. E hoje é a maior festa, é o 40º jogo escolar de Caxias, então está previsto e nós estamos sonhando com o maior jogo de Caxias. Então para isso nós estamos todos preparados, todos organizados, os ginásios estão todos prontos, todos limpinhos, todos bonitos. E assim nós estamos convidando, convidando toda a comunidade, toda a sociedade caxiense, todos os alunados, os gestores de escolas e a sociedade em geral para se fazer presente nessa grande abertura hoje, essa grande festa que será um sucesso para Caxias e a gestão municipal, o prefeito faz gestão de convidar o povo que só assim nós vamos mostrar a força do nosso suporte caxiense. E do mirim ao infantil, né? É, nós estamos em três categorias de várias modalidades, é muita gente, nós somos quase 2.800 atletas inscritos hoje. São 67 escolas, 66 escolas, 66 escolas escritas no Jogo Escolário hoje. Então para nós é motivo de alegria sim, porque nós vamos ter dentro do Caxias hoje um movimento muito grande dos Jogos de Caxias. Ok, daqui a pouco, muito obrigado Adelson, e daqui a pouco esse ginásio vai estar lotado de estudantes, muitos estudantes vão passar por aqui. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer!